Seu alívio da cima, me diz o que é capaz de fazer o mal a pé Chega a noite que eu vou, vai fazer o seu bem Vem lá, só se você não sei o seu bem Vou de cara com você, vou de cara com você Abaixa a fé, você não quer me ver Vou de cara com você, não